Quem quer ganhar a moto? Aí, tá melhorando isso daí. Mas antes também a gente tem que agradecer a todos vocês que realmente vêm presidindo do comércio local. Parabéns a toda a população do Ayrton Nogueira. Isso que é importante. Sempre incentivar, comprar no comércio local. Porque assim, como já disse hoje, né, Madeu? Como Madeu também falou. Comércio forte, cidade forte, sucessão comercial forte. Isso só se consegue com a gente comprando no comércio aqui da nossa querida Ayrton Nogueira, tá? Então é muito importante isso. Importante as empresas também participarem, como esse ano. Um número enorme de empresas. Maria Elisa sabe falar pra mim quantas empresas mais ou menos que participaram? 70 empresas. Cupons distribuídos mais de 50 mil, é isso? 50 mil. Mais 50 mil cupons distribuídos. Parabéns a todos vocês, tá? Parabéns realmente a toda toda a equipe da ASEAN, toda a população do Ayrton Nogueira. Lembrando também que fotos e vídeo é só falar com... é só acessar a Gita Arthur, né? Gita Arthur, fotos e vídeos de hoje também do sorteio, se você quiser acompanhar também. Toda imprensa apresenta também hoje aqui o nosso muito obrigado. Amadeu, fala alguma coisa? Amadeu, boa noite. Só agradecer ao pessoal que tá participando aí, que tá presenteando o show do Betão, o show que teve de sertanejo. É isso aí. Parabéns a todo mundo. Valeu, essa é uma... Vamos sortear a TV agora? Vamos lá, quem tá lá dentro? Tá o garotão lá? Queria acompanhar, pedir pra alguém da... Você que tá aqui presente pra mim assistir o sorteio. Quem quer vir aqui participar? Eu! Então sobe, sobe aqui então. Vem cá pra assistir. Dá uma força, dá uma força lá. É isso, ó. Pra assistir também o sorteio, pra gente ver realmente a veracidade. Isso que é importante, né? Vamos lá? Tá a moça lá? Agora vai sair então a TV 42 polegadas. É isso, Maria Elisa? TV 42, Cristiano. Uma das crianças vai pegar o cupom, a CIA vai conferir... A diretoria da CIA vai conferir se tá preenchido corretamente e já vamos ver. Vamos lá? Vamos pegar um lá? Joga tudo pro alto então. Vai lá! Um joga e outro pega. A Amadeu também vai tocar na banda, viu? A Amadeu que é a ponte também, ela tá aqui já. Betão já tem a Amadeu pra ajudar nós aí, Betão. Vai lá! Vai catar a TV? Vai lá! Cata! Pega um e pegou. Saiu a TV? Vamos conferir se tá certo. Confere se tá certo. Confere se tá bem preenchido. Tá preenchido corretamente, tá? O nome tá certo, Cristiano? Amadeu falou o nome, então. Vem cá, presidente. Presidente do pé quente. Já já tem Betão! A ganhadora, é uma ganhadora. Daiane Cristina Silva Ribeiro, rua Domingo Galo, 880 A. 45, 46? Não, não precisa. Comprou na empresa Emerson Caldeira Sobrinha. A vendedora foi a Rosana. Ok, então. Vamos repetir? Não, é Daiane, né Daiane? Daiane Cristina Silva Ribeiro. Tropical Jeans. Ok. Daiane Cristina Silva Ribeiro, rua Domingos Galo, 880. Quem saiu, então, aqui é a TV. Passa pra... Preliza, vai agora. Agora! Agora, amor! Agora que é morrer! Vai lá, vai lá. Amadeu, agora. Mais um, vai lá. Joga tudo pra cima lá. Quem quer ganhar a moto? Tá fraco. Quem quer ganhar a moto? É isso aí. Chacoalha direito esse negócio aí. Vai lá, agora vai sair a moto. Vai lá, vai em cima. Saiu a moto. Ah, meu Deus. Saiu a moto. Presidente, valeu o nome da criadora da moto. Confesso que tudo aqui está preenchido imunitamente. Respondeu a pergunta. Dá uma conferida. Comprou na loja Promatex. Eu tenho o RG e tenho o telefone, né? Valeu, presidente. A ganhadora da moto comprou na loja Promatex. O nome é Cristiane S. Soares. Cristiane, repetindo então. Cristiane S. Soares. Acabou de ganhar a moto zero quilômetro. Guarda lá. Queria agradecer realmente. Parabenizar toda a diretoria da OCEAN. Parabenizar toda a população. Quer dizer, tudo aqui. Desejar a todos. Estamos começando 2013. 2013 cheio de luz, amor, prosperidade. E principalmente com muita saúde. Certo? Fé em Deus que é principalmente. Valeu. Valeu, Medão. Valeu, Madeu. Vamos lá. Agora está tudo certo. Agora é para quebrar tudo, hein? Agora é para quebrar tudo. Mais um pouquinho.